Em carta aberta ao público, integrantes do grupo de trabalho de coleta seletiva, catadores e parceiros pedem mais agilidade e interesse por parte do poder público no encaminhamento do processo de utilização dos recursos do PAC. Operador Ítalo, hoje sai entendimento aqui na Câmara? Olha, eu espero. Esse assunto que é a reciclagem de lixo na cidade de São Paulo já vem rolando há pelo menos três anos, que nós sabemos que existe uma verba do governo federal destinada para criar galpões, dez galpões na cidade. As entidades de catadores estão mobilizadas e, inexplicavelmente, nós não conseguimos que a prefeitura se coloque de forma unitária nesse processo. Todas as dificuldades são criadas, nós precisamos de dez terrenos para fazer os galpões equipados, o dinheiro está parado, o Ministério da Cidade já disponibilizou o dinheiro e alguma coisa acontece que sempre impera. Então, aqui hoje é mais uma reunião com a presença da prefeitura, com a Secretaria do Verde, a Secretaria de Limpurbe e entidades para se achar uma saída. O que nós entendemos é que nós temos vários encaminhamentos para fazer em relação à PAC, em relação aos créditos de carbono e, lamentavelmente, as coisas vão caminhando sempre na contramão. E o que nós gostaríamos é que houvesse uma mão única, é que todos canalizassem seus esforços para a construção de uma política pública justa. O catador tem que ser ouvido. O que é bom para nós, nós sabemos, nós somos cidadãos e queremos ser respeitados. É mais ou menos por aí. E essa reunião é reflexo disso. A gente está percebendo que as pessoas que vêm, elas vêm para apresentar desculpas. E nós não queremos desculpas, nós queremos atitude. A atitude é que vai trazer o que nós precisamos, que é a resposta para fazermos um bom trabalho na cidade de São Paulo. Por falar em economia, o dinheiro está aí à disposição, então? Há mais de três anos. O dinheiro está parado, o dinheiro público, o dinheiro nosso, e nós não temos direito, não conseguimos destravar. O dinheiro está aí, não existe a vontade deles. Por que não há vontade? Quando você está lá onde eu trabalho, a gente tem 15 moradores de rua, duas pessoas deficientes, então a gente não mexe só com o meio ambiente, a gente mexe com toda a economia de uma cidade. Pessoas que a sociedade não aceita mais, ex-presidiário, muitas pessoas que têm opção sexual, a diversidade sexual dentro das cooperativas. Então a gente faz um trabalho digno e honesto. Então claramente há divergências de interesses aí. Sim, eu acho que os galpões que existem no município de São Paulo são os mesmos da época da Marta Suplicy. Não cresceu o número de galpões. A Mara deu uma entrevista aqui, ela é presidente da cooperativa da Granja Julieta, uma cooperativa que pegou fogo em dezembro de 2009, e só agora, em janeiro, que eles colocaram os catadores num espaço provisório pequeno, e assim, uma cooperativa que era conveniada. Não é tão complexo assim, né, montar esse galpão? É, o que eu acho, assim, é falta vontade política para resolver essa questão dos galpões de coleta seletiva. A impressão que dá é que o governo municipal, a preocupação dele é com as tais usinas verdes, entre aspas, né, que são os incineradores, que para que você fazer a coleta seletiva se a proposta do governo municipal é trazer esses incineradores, né, trazer cinco incineradores em São Paulo. Então, assim, para que gastar dinheiro com galpão de coleta seletiva se vai queimar tudo? Hoje, só 1% do lixo que se arrecada na cidade, ele é reciclado, só 1%. E se produz quase 15 toneladas de lixo na cidade de São Paulo. Então, 15 mil toneladas de lixo por dia. Então, nós temos que achar uma saída para esse problema. E tem a inclusão também, né, do catador. Exatamente. É um pessoal que não tem assistência médica, é um pessoal que não tem nenhum tipo de segurança, né, faz um trabalho importante para a cidade e não tem reconhecimento. E olha que hoje nós já temos pessoas com segundo grau fazendo esse trabalho. Um outro aspecto assustador é que mulheres e crianças se envolvem cada vez mais nesse trabalho. Então, o que era, há um tempo atrás, um trabalho de fazer um bico, hoje não é bico, não. Hoje é simplesmente a única renda que sustenta muitas famílias na cidade de São Paulo.